Fala aí, galerinha, beleza? Mati Leandro, meu vídeo pra vocês E hoje, galera, eu tô trazendo aí um vídeo Outro vídeo, né, de BL3 aí pro canal E nesse vídeo, galera, não vai ter um comentário ao vivo, né Porque na maioria dos meus vídeos tem comentário ao vivo Porque eu simplesmente fiz a merda de gravar e deixar o headset mutado Aí eu já fiz isso outras vezes, vocês sabem como é que é o bagulho Mas bora lá, né Nesse vídeo eu falei aí sobre... Eu tinha falado que no vídeo passado eu tinha concluído as roupas do Ruin E eu também tinha concluído a roupa do... Não, no vídeo passado eu tinha falado que eu tinha concluído a roupa do Ruin, né E nesse vídeo eu falei que eu terminei a roupa da Battery E... Também tava terminando a roupa do... 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 do Tempest, lá do Profit, né Só que... Como esse vídeo eu gravei no dia 4 Aí eu fui editar no dia 4 Pensava até que eu ia mandar o vídeo no dia 4 Só que, ah, não gravei o áudio, então foda-se Tô gravando hoje, então, dia 5 Já terminei as roupas do... do Tempest, né, do Profit E agora eu vou começar com a Seraph E no vídeo também... acho que eu fiz 31-7, algo assim Mas... eu consegui ir lá... eu tava jogando com a M8, né M8x7 É a arma OP aí do BO3 Tem muita gente usando Arma do Cry Hard E... Eu falei que tava adorando ela Em busca da Dark Mera E passa Que é muita arma pra Dark Mera Então falta muito ainda Tô ainda no Prestígio 2 Então... até lá Eu já vou estar no Prestígio Massa Quem sabe Prestígio 8, eu não sei Mas... eu também falei sobre a DLC aí Que foi liberada pro... 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 Pro PC, né Awakening Que inclusive eu falei que não sei se eu vou comentar Mas se eu comprar, vai tá aí no canal pra vocês Vocês vão ver gameplay dos novos mapas Dos zombies e pá E... também falei sobre o WXP de armas Que é adicionário que serve tipo pra quando você dá Prestígio na arma E você upar arma Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Dá o like aí Valeu E é nóis E aí E aí Ameaça neutralizada 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 Não, 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 não Searching for things I'll never know Searching for things I'll never show I guess I just don't want to live I guess I'm not going to live I guess something tells me not to wait Don't go It seems easy to live in here Oh, 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 oh It's not going to be that secret Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confirmado. Ele tem o dinheiro. Ele tem o negócio e a de pé. Agu! Vale com os vingos. Reboja os derepans e remonimentos. Só força, só vitória. Tchau, tchau.